Vê que covardia terrível, irmão. O PT entrou com o projeto de lei pra acabar com a taxa do príncipe. Que é o roubo que a família real faz com a cidade de Serrano, inclusive Petrópolis, desde a época da monarquia. Mesmo agora o povo morrendo, você é obrigado a continuar pagando a taxa do príncipe, que não faz nada pra Petrópolis nem pra cidade nenhuma. Não falar de não laudem da igreja católica, que é outra coisa muito errada. Mas pelo menos já acabava a taxa do príncipe, já abriu as porteiras pra acabar com o resto da safadeza. Mas sabe quem foi contra? Bolsonaro. Seu Bolsonaro ficou, mandou Lira arquivar o projeto de lei. Bolsonaro não tem pena do povo mesmo na angústia que tava vivendo Petrópolis. Veja que covardia. E hoje, eu e meu coletivo recebemos o comunicado de que não temos o direito de ser o candidato a governador pelo PT nem a senador. Ninguém sabe qual foi o critério que usaram. O fato é que argumentaram que a nacional é a que vai decidir. Que o mais importante é a governabilidade do futuro governo Lula. Que agora é unir força pra evitar uma desastrosa reeleição de Bolsonaro. Eu compreendo. Mas se os caciques do PT lá do Recife realmente estão interessados no povo e em Lula, faça o seguinte, não coloque esses candidatos sem graça a senador da Igreja Litoral, não. Faça um gesto pro sertão. Faça um gesto pra nós do sertão que sempre apoiamos Lula, independente de ganhar nada. Pessoal, sempre coletivo. Então faça um gesto, sejam homens, vocês aí do Recife, do PT. Não coloque senador da Igreja Litoral, coloque aqui do sertão. Coloque uma mulher pra mostrar que vocês realmente combatem a desigualdade de gênero. Coloque uma evangélica, porque nós precisamos do apoio da evangélica, porque também os evangélicos têm sofrido com um desastroso salário que está sendo pago em desemprego e má condução do país. O trabalhador evangélico também está sofrendo igual a nós, porque é homem, trabalhador e honesto igual a nós. Então vamos colocar uma mulher evangélica, professora, de Petrolina, que já é senadora do PT. Vamos colocar Dulciclei da Morim. Se for verdade que vocês estão interessados na governabilidade e ajudar a voto pra eleger o governador de Lula, então vamos colocar Dulciclei da Morim. Como eu já disse, deputada estadual do PT aqui do sertão de Pernambuco. Então, vamos lá.